Olá, bom dia, Mecânico House. Bom dia, bom dia. Muito bem, hoje é o seu primeiro dia aqui na Fundação, não é mesmo? Isso, estou muito animado, hein? Sim, então venha comigo, eu iria te apresentar tudo daqui. Tá certo, vamos lá. Estou sendo um problema a contenção de algumas criaturas, mas vai dar tudo certo. Bom, é melhor eu me proteger igual você? Sim, sim, você quer se proteger, não é mesmo? Então vamos aqui comigo. Certo. Escuta, como que é o nome oficial dessa fundação? Aqui somos a Fundação SCP, com o nosso lema, Conter, Proteger e Segurar. Tá certo, nossa. Mas é seguro trabalhar aqui, né? Sim, é muito bom trabalhar aqui. Pegue uma dessas roupas e aqui já iremos te mostrar uma das nossas SCPs. Pronto, agora estou devidamente trajado e protegido. Agora me sinto mais seguro. Eu sei que esse lugar aqui tem muitas criaturas que o governo esconde, mas os boatos que falam desse lugar é verdade mesmo? Sim, é tudo verdade. Meu Deus do céu. Vamos lá, vamos lá. Continua me apresentando a base, por favor. Vamos lá, vamos abrir aqui. Temos que ter bastante cuidado com ela. Se curte o que custar, não ataque ela. Ok. Eita, pega. O que é isso? Ela está desenhando agora. É o horário que ela desenha. Como é que chama essa criatura? Chamamos... Apelidamos ela só de pequena garota. Pequena garota? Caramba. Porém, ela tem um efeito estranho. Os pais delas morreram, pois quando a gente chega perto sem uma proteção adequada, acaba que, infelizmente, começamos a morrer. O pai delas morreu com a... De que os pais delas morreram? Simplesmente se a pessoa toca nela sem uma proteção, acaba morrendo de ataque cardíaco. Ela mesmo que matou os próprios pais? Ela não queria, mas, infelizmente, ela não sabia como vai se poder. Bom, vamos embora daqui. Nossa senhora, tem que tomar muito cuidado. A portinha. Caraca, velho. Abre isso daí, mano. Aê, aê, aê. Jesus do céu. Ai, estou indo embora, estou indo embora. Fui, fui, fui. Calma, vamos fechar aqui para não ficar. Ah, velho, Maria. É um perigo de vazamento, velho. De fuga. Você está louco. Tem que tomar cuidado com essas portas aí. Por isso que você está aqui. Nós precisamos de um mecânico para arrumar esse sistema. Pô, pelo amor de Deus, né? Então, vamos lá, vamos lá. Qual o problema que mais tem por aqui? Vamos ver. Ah, problema das portas. Eu já vi que as portas tem um problema sério, hein? Muito bem. House, agora estamos indo atrás de uma criatura que já é bem mais perigosa. Calma aí. E aquela caixa de pizza? Estou com fome. Essa, meu amigo, é a nossa caixa de pizza infinita. É mesmo? Como é que pode funcionar? Como é que pode funcionar a força do gel? Ó, dá uma batidinha nela e você consegue uma pizza. Ah, que da hora. Fecha ela. Abre de novo, consegue mais pizza. Deixa eu tentar, deixa eu tentar uma. Deixa eu tentar uma. Vai. Ah, que da hora, que da hora. Muito bom. Eu te perco mais um pedaço de pizza. Aí. Dá mais pizza aí, mano. Mas agora... Qual é o setor mais perigoso da base? O setor Havory. Como é que isso tá... A gente pode ver aqui que tudo aqui é branco, bonitinho. Mas tá vendo o material dessa porta? Ó. Temos bichos tão perigosos na Havory que tudo é feito do material dessa porta. Certo. Vamos lá pra Havory então. Precisa de mais segurança aqui. Uhum. Aqui é onde tem os bichos barra pesada. Eu tô preparado. Vixi, não tô não. Nossa. Que é sinistro, hein? Suba aqui. Poxa, mas o sistema de segurança dessa base é muito falho. Eu não vou trabalhar aqui, não. É por isso que precisamos da sua ajuda, meu companheiro. Isso daqui, tá vendo aquela escritura? Eu não recomendo que você entre. A partir de um momento que você entre lá, você vai sentir uma vontade imensa de terminar o que está escrito lá. Nossa, eu não tô conseguindo sair. Eu entendi no loop. Não. Você começou... É isso que a escritura faz com você. Meu Deus, como que eu saio daqui? Ah, você tá me chamando. Eu preciso, eu preciso ler, eu preciso ler. Eu preciso ler. Eu preciso ler. Meu Deus, não faça isso. Ela tá me chamando, ela tá me chamando. Caraca, eu não consigo sair, eu não consigo sair do loop. Alguém tem que parar de fazer. Eu preciso ler, cara. Meu Deus do céu. Meu Deus, eu vou tentar... Ah, não, eu também tenho que terminar ela. Ai, caralho. Alguém, alguém me ajute, alguém me ajute. Ah, pronto. Ufa. Você conseguiu me salvar desse loop temporal terrível. Ela começa a te chamar para terminá-la. Muito obrigado, muito obrigado, cara. Nossa senhora. Esse lugar é muito horrível, cara. Eu não quero mais trabalhar aqui, não, cara. Eu não sei se compensa. Compensa, relaxa. Cara, não tá... Isso não tá cheirando bem, não. Não abre isso aí, não, velho. Meu esqueleto. Vamos entrar aqui. Ah! Ai, meu Deus. Cuidado. Meu Deus. Tu tava só esperando a gente. Que bicho escroto é esse, cara? Ele é uma estátua feita de concreto, ele não deveria ter cérebro. Deixa eu tirar uma fotona dele. Cuidado pra ele não matar a voz. Não pode dar as costas pra ele, né? Tudo bem, Raul. Cuidado. Temos que sair daqui sem dar as costas pra ele, senão ele vai matar a gente. Ah, que esse bicho é muito terrível. Vou parar de olhar pra ele, ele vai vir atrás dele. Não, se eu parar de olhar pra ele, ele vai teleportar em você. Deixa eu ir, deixa eu ir, deixa eu ir. Vamos embora, vamos embora. Fecha aí, fecha aí, fecha aí. Já fecha, fecha. Fecha, pelo amor de Deus, fecha, pelo amor de Deus. Aí, ufa. Muito bem, o próximo SCP, Raul, vem aqui. Então, pode ter certeza que aqui vai estar bem seguro pra gente passar. É, porque esse cartão não funciona, velho. Precisamos aqui, você é o mecânico, você precisa consertar isso daqui pra gente. Isso. Ó, você tá vendo ele ali? Nossa, que bicho horroroso. Meu Deus. É muito feio esse bicho. Vamos. São as criaturas mais sinistras da base, né? Ah, cara, eu não quero entrar aí dentro não, cara. Se você, pra você ter noção, se você ver uma foto dele, ele vai ir atrás de você. Não importa, qualquer forma de você ver o rosto dele vai fazer muito mais. Como é que vocês conseguem capturar esse bicho, cara? Uma longa história pra conseguirmos pegar ele. Como você pode ver aqui, é o setor onde temos mais segurança. Ai, fechou, fechou. Vem. Olha o barulho. Esse cubo é onde mantemos ele para não fugir. E como visualizar ele? Nossa. Não olhe para o rosto dele. Está aqui dentro. O quê? Para onde ele foi? Cadê? Isso não é. Eu acho que ele fugiu. Como assim fugiu? Rápido, Raul, precisamos ir até nosso helicóptero para pegar ele. Tem que evacuar tudo. Evacuar tudo. Nossa, vamos correr. Corre. Corre, 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 corre. Se... Não, não tem tempo. Aí, vamos lá, direto pelo porto. Vamos lá, vamos lá. Nossa. Ah. Aqui está nosso helicóptero. Certo, você tem o curso de direção, né? Não. Então vamos, deixa eu entrar. Estou aqui dentro. Vamos, decola. Vamos lá. Ele foi para os pinheiros. Essa não. Ah, eles esqueceram de abastecer. Nossa. Vamos cair. Vamos cair bem bem. Vamos cair. Vamos cair. Vamos cair. Vamos cair. Vamos cair.